Fala aí galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal. Primeiramente agradecer a todos vocês aí que compartilham o vídeo, que deixam o like de vocês e para vocês também que deixam o dislike. Pede mais um segundinho, deixou o dislike? Fala lá embaixo, comenta porque que não gostou. Isso faz com que a gente melhore o conteúdo aí do nosso canal. Muito obrigado pela presença, muito obrigado aí pelos compartilhamentos aí, pelos joinhas que vocês têm deixado aí e quer fazer parte aí do nosso grupo aí, vai lá na descrição do vídeo e você vai encontrar lá o link do nosso WhatsApp, do nosso grupo. E vem fazer parte aí desse mundo aí de Euro Truck Simulator. Vamos fazer uma viagem um pouco distante ou muito distante, bem longa. Como é final de ano, a gente está no Rio de Janeiro, está vendo? Está passando o avião, não, a gente está no Rio de Janeiro, no centro da cidade. Na Rodoviária, Novo Rio. E como a gente está chegando no final do ano, Natal, né? Então, a turma aí se reuniu, resolveu fazer uma viagem muito distante, de busão. Nós vamos para Jerusalém. Isso aí. Jerusalém. É mole? Vamos de buscar Vista Bus Dedê da Motchop Rio Jerusalém. Nós vamos com a empresa Viação Garcia, tá? Algumas paradas, banheiro, comer alguma coisa. Trajeto, nossa rota, vamos até Santos. Santos, vamos pegar lá o navio, né? Para Calais, né? O ponto mais próximo aqui de transporte aqui, de navio. Para o Rio de Janeiro, né? Para a Europa, é Calais, é Santos. Então, lá a gente vai pegar o navio. Daqui para Santos é mais ou menos uns 400 quilômetros. Vamos pegar o navio para Calais. Calais, nós vamos fazer a rota para Jerusalém. Jerusalém, capital de Israel. Então, já viu como é distante. Aí você vai falar assim, pô, mas no meu mapa não tem Jerusalém. Fica ligado aí com a gente aí. A gente vai passar todas as informações. Talvez você já saiba como adicionar Jerusalém ao seu mapa, né? Israel. Ou sabe qual mapa você usa. O complemento, né? Israel, Jerusalém, Egito, Tel Aviv. Aquela região, aquela faixa de Gaza lá. Então, é isso. Vamos cruzar toda a Europa até chegarmos a Jerusalém. Uma peregrinação muito longa. Então, vamos lá. Para o vídeo não ficar mais demorado do que já vai ficar. Na verdade, não. Porque nós não vamos fazer isso num dia só, né? Jerusalém é muito chão. Então, é isso. Fica ligado com a gente. Compartilha. Vamos abaixar um pouquinho. Para a gente não ficar com muito áudio. Porque a gente não grava em dois canais, certo? Acredito que vai ficar legal. Então, vamos lá. Estamos no mapa EAA. Rodoviária Novo Rio. Se tudo der certo, vamos fazer essa gravação. Joia! Legal. Vou abrir um pouquinho aqui a minha janela. Na verdade, eu estava com a porta aberta. Deixa eu ver. Acho que não, né? Vamos dar uma olhadinha lá fora. Não, não estava não. Não. É isso aí. Vamos partir. É o vidrinho que eu estou abrindo aqui. Estamos com o tanque cheio. Rodoviária Novo Rio, partindo. Com o destino a Santos. Saída da rodoviária ali. Então, beleza. Vamos lá buscar a nossa pista, né? A gente vai pegar a Avenida Brasil. E vamos pegar a Dutra. Na altura ali do Trevo das Margaridas. Mapa, Aê, É, different. Rio de Janeiro. Naminha. Rio de Janeiro. Esse cantinho do Rio de Janeiro aqui, o mapa é bem pesadinho. Depois ele vai desenrolando aí, vai ficando legal. E a gente vai desenrolando aí. Esse é o busão da aviação Garcia. Nosso destino, Jerusalém. É, muito chão, hein? Por que que ele não vai de avião? Porra, se tivesse um aeroporto aqui onde a gente podia pegar o avião, claro que ele teria de avião. Mas é só terra. É só estrada. O mapa já tá ligando, né? Tá fluindo. 430 quilômetros, mais ou menos. Santos. Pra lá que nós vamos. Tô indo embora. Avenida Brasil aí, ó. Saiu da cidade, saiu do centro da cidade, já começa a melhorar o mapa, vai ficando uma fluidez legal. Santos. Santos, Paraty, ó. Vambora. É aqui que a gente quer. Santos, Paraty. Vambora, vamos partir. Vamos nós. Vamos trabalhar aqui pra ele fora. Nossa, o busão aí. Show, hein? Vambora, vamos nós. Esse já é o mapa 6.0 do EAA. O retrovisor tá logo ali pertinho. Se reparar que eu atirizo o volante do carro, né? Vamos lá. É, Santos. Vamos nós, mano. Vou botar nosso retrovisor pra gente não se perder aqui, né? Vamos lá. 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 Mal conheci a viagem, hein? Mal conheci a viagem, hein? Vamos lá ver o que que tá acontecendo no meio da pista, né? Vamos lá. Aí, meu freio. Aí, meu freio, olha aí, meu freio, ó. Ó. Vamos diminuir bastante aqui. Deixa eu ver se dá pra frear. É assim mesmo, né? Freio sem rebocar. Segura o caminhão um pouquinho só Isso aí Deu um problema no freio Já começou O ônibus é novo Zerado Começou a dar ruim E qual a plataforma Lá bonita E o marzão Já vai a outra mão Lá de fora Aplicação Vambora Mangaratiba Angra Vamos lá Vamos lá Vamos lá. O final de ano está aí, né gente? Acabou o ano. Passou muito rápido. Mais um ano. Vamos lá. Cuidado para sofrer. Já já a gente chega em Santos. Vamos lá. 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 Já já estamos chegando em Santos, faltam sempre 90 quilômetros. Cortar, não dá, pode cortar não, mas eu vou embora. Estou precisando andar. Então a federal aqui na frente já era, né? Vai chegar lá, comunicado lá na empresa. Pode não, não recomendo. Não recomendo de novo. A gente precisa andar, tem muito chão. Muito chão, né? Vambora, olha. Santos, 195 quilômetros. Rapidinho, gente. Olha esse cúmulo ali, ó. Show, hein? Oi. E aí? Deu ruim aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 Chegando para mim aí o aircooler, não é o refrigerado, o líquido refrigerante não. É o que tem um cooler duplo. Tem um dissipador no meio. E tem um cooler duplo. Para a AMD, o meu processador boxe, ele está com o cooler original mesmo do processador. Vamos botar um aircooler. Esses ônibus aí é muito gostoso de dirigir. Rodoviara e São Sebastião. Rodoviara e São Sebastião. Rodoviara e São Sebastião. Mais uma serrinha aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um pulmão aí. Não tem nada. Tem que pegar a chua. 60 quilômetros, hein? Segura aí. A faixa aí, Ninho. Falta pouco, ó. Santos com o batom São Paulo. Santos. Perde a agulha não. Não, não perdeu. Igual a gente perdeu lá pra São João Del Rey. Isso aí, vambora. Vai dar porra. 40 quilômetros. Não a gente perde a balsa. A barca, né? No caso, né? Porto de Santos, ó. É nóis. Não podemos perder. Tamo na hora também. Tá, né? Tá, né? Tão na hora. Ui. Ui. Tão na hora também. Tão na hora também. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que é lá embaixo É isso aí, lá embaixo A CIDADE NO BRASIL Deixa eu me manter aqui que eu não sei se eu tenho que cruzar a pista Acho que eu tenho que cruzar a pista Agora vamos ver aonde a gente embarca Eu acho que é lá Chegamos pessoal, graças a Deus Viagem boa, tranquila Agora vamos embarcar pra Calais E fica ligado aí com a gente aí Inscreva no canal pra receber a notificação Da continuação desta viagem Com destino a Jerusalém Agora a gente vai pra Calais Aí Beleza Vamos desligar tudo Vou deixar só o alerta ligado Fecha a janela Fecha a janela Janela não fecha não Eu vou ter que Agora fecha Então vamos viajar É isso aqui Calais Olha pra onde nós vamos Calais Depois nós vamos cruzar a Bélgica Alemanha Áustria Hungria Então é isso Vamos viajar Vamos embarcar E é isso aí Estamos embarcando Valeu rapaziada Fica ligado aí Que nós vamos começar De Calais Pra Jerusalém Valeu rapaziada Valeu rapaziada